Música Ao chegar ao rio, a jornada vinda A distância essa vida vinda Haverá um amigo para me guiar O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu guia eficaz Quando as trevas eu vi, miras vão correr O Jordão eu não passarei só Muitas vezes cansados Previste aqui Parece amigos não ver Mais um pensamento Alegria me traz O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu guia eficaz Quando as trevas eu vi, miras vão correr O Jordão eu não passarei só Muitas vezes cansado É triste aqui Parece amigos não ver Mais um pensamento A alegria A alegria me traz O Jordão eu não passarei só O Jordão eu não passarei só Jesus Cristo é meu guia eficaz Jesus Cristo é meu guia eficaz Jesus Cristo é meu guia eficaz Quando as trevas eu vi, miras vão correr O Jordão eu não passarei só Aleluia Aleluia Aleluia